Olá, bem-vindo ao Igreja Unasco em Destaque. Este é o momento de ficar bem informado sobre tudo o que acontece na sua igreja. Nesta sexta-feira você acompanha o culto no YouTube da igreja. A partir das 20 horas o pastor Bruno Fortes traz a reflexão com o tema oração, o ofício do cristão. Não perca! Sábado é dia de agradecer. O pastor Antônio Marcos conduz a mensagem de celebração por todas as bênçãos recebidas neste ano. O culto começa a partir das 9 horas para os alunos internos e a comunidade. Lembre de seguir as instruções dos diáconos ao entrar na igreja. E o uso de máscara é muito importante para a segurança de todos. Sábado à noite a comunidade acompanha a cantata especial de Natal, com a participação dos Corais do Campus, Regina Mota, dos grupos Novo Tom e Vocal Livre. Começa às 20 horas. Não se esqueça de emitir o ingresso. A sua presença é indispensável. No próximo sábado os cultos acontecem em dois momentos. O primeiro começa às 8h30 para a comunidade e alunos internos. Os membros da comunidade devem emitir o ingresso por meio do QR Code que aparece aqui ao lado. Participe! O culto de gratidão da Faculdade de Teologia acontece no segundo momento, às 10h30. Será exclusivo para os alunos formandos em teologia e seus convidados. E no próximo sábado, às 15h30, o Ministério da Criança organiza um drive-thru de Natal no estacionamento da igreja. Os juvenis e adolescentes podem trazer presentes para serem doados a outras crianças. Afinal, doar é mostrar o sorriso de Jesus através de nós. Se você ainda não pode estar presente nos cultos, os diáconos estarão nos condomínios das 8h às 9h do sábado para orar com sua família. Você tem a oportunidade de devolver com gratidão seus dízimos e ofertas. Acompanhe no domingo a série Nisto Cremos com o pastor Emílson dos Reis. O estudo será sobre dons e ministérios espirituais às 19h30 no YouTube da igreja. Você é o nosso convidado. O pastor Nilson Caetano dá continuidade à série Reconectados com o tema Facilitador de Milagres, nas Quartas de Esperança. Você tem o encontro marcado às 20h. Toda semana você tem um resumo semanal da lição da Escola Sabatina com o pastor Hernani Júnior. Compartilhe esse estudo da Bíblia com sua família e amigos. Essas foram as informações deste final de semana. Lembre de ser grato por tudo que Deus fez por você. E até o próximo Igreja Unaspe em Destaque. Legenda Adriana Zanotto